Oi Ju, tudo certo? Thiago, chegou uma caixa aqui pra você preta, com o logo do YouTube, você sabe do que que é? Não, que eu saiba não, cara. Então tá bom, anda aí. Tá bom, já tô levando aí pra você, tá? Thiago, licença? Chegou pra você? Fiquei, Thiago. Será que é a nossa placa? Que chique, meu. Olha aí, vamos abrir, Marcos? Vamos lá. Pessoal, olha aí, chegou a nossa tão esperada, né? São frutos de muito trabalho nosso. Bem, eu já vi alguns no YouTube, mas é diferente a gente pegar a nossa vez, né? Que legal, a gente tava esperando há algum tempo já. Vamos ver o que veio aqui, né? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Ó, nosso certificadinho. Muito bom, nossa plaquinha. Olha, é diferente, cara. Que bacana, que bacana. Olha aí a nossa plaquinha, pô, show de bola. Parabéns à equipe aí, todo mundo aí, ó. Muito trabalho, enfim. E hoje foi um dia até engraçado, porque tava falando pra galera do comercial, e eu falei, meu, o nosso negócio é uma missão. Falei, a gente tem oportunidade todos os dias de ajudar pessoas a terminar o ensino médio, sabe? Ajudar primeiro a parte psicológica, mostrar que é possível, mostrar que elas conseguem terminar assim. E eu acho que isso aqui é o fruto. A gente nunca colocou como principal objetivo isso. Então, é lógico que, pô, como chega, quando chega, a gente fica com baita orgulho e sabendo que a gente tá fazendo um bom trabalho. As pessoas têm reconhecido isso e melhor que tudo isso, têm conseguido causar um impacto real na vida das pessoas. E, ó, isso aí é pra você que segue o nosso canal, que deixa o seu curtir, que deixa o seu comentário. Bom, já somos o maior canal hoje, com mais de 100 mil, já estamos aí quase batendo os 200 mil, né? 100% focado em supletivo, 100% focado em ajudar você a terminar o ensino médio. E agora, qual que é a nossa próxima meta? Fala aí, Diogo. Um milhão. É isso aí, ó, um milhão. Ajude a gente a ser o primeiro canal aí de supletivo, 100% focado em ajudar você a terminar o ensino médio. Vamos atrás do nosso um milhão de inscritos. Agora, isso é sempre o fruto do trabalho. Ou seja, isso pra nós é uma baita responsabilidade. Mais trabalho, mais vídeo, mais produção, mais equipe. Mas é com muito prazer que a gente recebe isso aqui. Vamos colocar aqui na nossa parede, com certeza. E trabalhar bastante aí pra que em um, dois anos a gente alcance os nossos próximos resultados aí. Tá bom? Deixa o seu comentário, deixa o seu joinha, porque isso vai ajudar a gente a chegar no milhão ainda mais rápido. Valeu! Tchau, tchau.